Oi meus amores, hoje eu estou aqui no Norte Shopping, na CEA do Norte Shopping, a quantidade de promoção. Vem comigo! Olha a quantidade de t-shirts, de blusinhas, tudo baratinho, gente, olha! Olha, quem caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Patrícia Kebs, aproveita para poder se inscrever aqui, quem não é inscrito, vai lá no meu Instagram e segue lá, gente, olha que quantidade de coisa linda, essa sainha de linho aí, ó, 49,99, linda, olha que cor linda desse short, gente, eu amei, fiquei encantada com esse short, 59,99, era 100 reais, nossa senhora, olha a fivela, é uma viscose muito, muito, muito bonita. Esse aí é um outro, tá perdido ali? É uma outra tonalidade diferente. Também tem essa amarração, tá 49,99, lindo esse verde. Tá meio bagunçado, né? Norte Shopping, Norte Shopping é cheio, a beça. Ai, achei isso aí maravilhoso, gente, olha, tem esses botõezinhos, essa preguinha, olha, 59,99, tá vendo que é tamanho 44 e tem bastante. Esse é 49,99 também, é de linho, branco, lindo, com elástico, esse também é fofo, olha, 59,99, com a fivela, lindo. Amo esse short, gente. Olha esse aí listrado, gente, tem um monte de coisa com esse tecido, ele é tipo uma malha, uma delícia, 39,99. Não sei nem como eu não comprei isso, gente. Esse dia aí eu estava tão comedida, eu não comprei nada, 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 nada. Olha esse, 39,99, achei essa cor linda, acho que se esse aí fosse tamanho 40, eu ia entrar na fila. Uma fila gigantesca. Nem minha mãe, nem minha tia consiga acreditaram. Acreditaram, olha, 79,99, é o mesmo tecido daquele shortinho, é uma calça. Esse tecido é maravilhoso. É uma calça, olha, um elástico. Essa calça aí, gente, eu achei 39,99. 36, né? Não cabe nem a perna, mas... É linda. Esse macacãozinho é tipo aquele da Renner, gente, que eu comprei. O da Renner eu achei mais bonito. Esse aí está 89,99. O da Renner foi 79. Olha o vestido do mesmo tecido da calça e do short. Eu achei um espetáculo. É um vestido longo. Ai, eu achei lindo, eu adoro coisa listrada, eu acho chique de doer. 79,99, tamanho G esse. Gente, essa saia a minha tia consiga e eu comprou. Fiquei de olho grande, achei linda, mas 70 reais? Ai, eu fiquei na dúvida de lese. Gente, eu estou apaixonada com lese. Não sei o que está acontecendo. Tem elástico atrás, tem aquela pala na frente, aqueles botões de madripello. Linda, nossa, é a midi. 70 reais, gente. Ai, fiquei com dor de corno. Olha aí, 89,99. Lindo, lindo, lindo também. Esse é uma viscosezinha, tem elástico no punho, elástico na cintura. É um macaquinho, gente, adoro. Botãozinho. 89,99. 89,99 também esse, gente. Tamanho P. Um macacão de manga. Com esses bolsos aí utilitários. Esse cinto, faixa, esse zíper. Você está usando muito, né, gente, esses macacões? Eu amo macacão também. Amo, amo, amo. Esse aí, 59,99, tamanho PP. Eu achei muito maneirinho esse tecido aí, né? Esse poazinho, meu portinho. Vem essa faixinha. Olha. É que as coisas lá estão tronchas que muita gente mexe. É muita bagunça. Pra você achar de coisa boa lá. Porque é difícil, ó. 59,99, tamanho P. É uma blusinha, gente. Muito fofa. Igual aquele vestido, olha. Muito lindo. E em pensar que eu não comprei nada, né, gente? Eu mereço uma salva de palmas, hein? 59,99. Olha. Eu consegui passar por isso tudo, gente. É muito difícil fazer provador. Ficar mostrando roupa e não comprar nada. Ai, meu Deus. É um cardigan aberto, olha. Lindo. Delícia o tecido. Esse aí, 49,99. Olha, esse é um moletomzinho, gente, do ET. Ele não tá dando o dedo do meio, não, tá? É, tá normal. ET. Esse aí é um pink, ó. Também é um moletomzinho, 59,99. Com capuz. Ah, achei esse aí fofo, ó. Fofo, fofo. Manga bufante, 49,99. Um verde militar. Uma graça. Lindo, lindo. Só que é fininho, tá? Esse aí, 59,99. Também tem capuz, é um branco. Esse bolsinho na frente. Muito colegial, né? Eu amo também moletom branco. Não tem nenhum, mas eu amo. Acho bem legal quando eu vejo. Esse aí, 109,99. Era 200 reais, 109,99. Uma jaqueta perfeita de suede. Nessa cor linda que combina com tudo. Ela é bem bonita, tá? Vale esse valor aí. Tá valendo. Esse aí tá valendo total. R$ 39,99. Era 90, hein? PP. Ó. Linho. Fofo. É uma blusa. Muito bonita. Muito bonita. Também vale. A gente sente cutucato. Cabide por cabide, amiga. Acha. R$ 79,99. PP. Eu adoro só esses detalhes que tem. É uma parca, né? Linda. De verde militar. Com essa cordinha pra amarrar. Essa golinha aí solta. Muito linda. Eu já tenho a minha parca aqui. Que eu ganhei. E adoro. Ó. Esse aí também. Bem bonita, né, gente? Quando tem essas amarrações. Eu acho tão fofo. Esse saião aí. Vermelho. Achei lindo, gente. Um zíper invisível atrás. Mid. Ai, eu tô a louca do mid. Louca. Tô amando mid. R$ 39,99. Era R$ 120, tamanho R$ 46. Esse é R$ 42, era R$ 59,99. Achei essa calça muito diferente. Olha só a fita pra amarrar. Tem bolso. Essa cor também linda. Ai, eu despenquei o negócio e tive que voltar. Linda essa calça. Linda. R$ 42. Muito linda. Diferentona ela, tá? Com essa faixa aí. Parece que tá escrito em japonês. R$ 69,99. Tamanho R$ 44. De poá, gente. Quem ama poá? É um saião. Tipo aquele da Renner, né? Bem bonito. Só que o tecido é diferente. Esse aí é de viscose da Renner de Liganete. Olha aí, gente. O provador da CA tá fechado, ó. R$ 59,99. Tamanho P. Tô louca por uma blusa assim, gente. Nessa cor. Ai, meu Deus. Linda essa blusa. Olha. Ele põe um botãozinho. Amei. Amei, 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 amei. R$ 49,99 essa bolsinha, gente. É uma bolsinha. Mas é bolsinha mesmo. Acho que só cabe um saquinho de moeda. Aí, R$ 69,99 essa. Fofa, né, gente? Essa é fofa. Ó, pretinha. Olha. Ah, amei essa aí. R$ 89,99. Ai, bolsinha de segunda pele de cobra. Ó. Ai, brincadeira. É linda, de piton. R$ 69,99 essa aí. Adoro bolsa assim com corrente, gente. Fico louca. E tem aquela outra cor ali também. Fico louca, louca, louca. Essa aí, ó. Estilo R$ 69,99. Meio palhinha, né? Olha os cintos, gente. Cada cinto lindo, né? Meu Deus. Olha, esse preto e branco. Tem aquele caramelo. Tem esse marfim. Eu amo cinto também. Olha, esse tá R$ 29,99. É um cinto bem bonito, tá? Olha o outro de trás. Gente, fiquei apaixonada dessa mulha. Agora eu tô a louca da mulha, né? Só tenho uma, mas eu tô em busca de uma. Tipo assim, só que dourada. R$ 49,99. Eu amei essa aí. Amei real. Essa também tá muito chique. Gente, tinha um monte de sapato em promoção lá. Olha só. R$ 59,99. Mas tinha um monte. Tinha um sapato por R$ 29,00, gente. Sandalinha. Olha essa que chique, gente. R$ 49,99. Verde militar. Tá vendo? Que eu só filmei mule, né? Olha essa inspiração... Inspiração... Esqueci, menino, o nome do homem. Luiz Vuitton. Linda, sacou? Linda. Olha a dourada. Mas não é aquele dourada ali que eu quero com corda, não. Que é assim, tipo vazada. Gente, se você achar, me manda aí, tá? Manda um direct pra mim, pelo amor de Deus. Olha essa pretinha aí, ó. Básica. R$ 49,00. Tá valendo, hein? Tá valendo legal. Olha essa sandália, gente. Essa sandália é uma delícia. Tem uma branquinha dela. Tá R$ 29,99. Linda. Vocês acreditam que eu não comprei? Eu não comprei. E tinha meu pé lá, hein? Olha essa sandália dourada, gente. Que fofa. R$ 39,00. Ai, gente. Aquele dia eu não tava bem, não, tá? Não comprei nada. R$ 29,99. Uma graça, ó. Cheio de brilhinho. Tá vendo? Obrigada, meus amores. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.